Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para trazer outras informações acerca do perigo e naufrágio que aconteceu ontem dia 8 próximo a ira de Cotijua, o barco que vinha do Marajó ontem algumas informações que eu ainda não tinha outras que estavam muitas e precisas por isso eu trago novas informações até corrigindo algumas questões sobre o número de vítimas dos órgãos oficiais acabaram confirmando depois que tivemos a confirmação de 11 vítimas que foram encontradas nos mortos e não 14 como alguns portais até divulgaram porém muitos ainda desaparecidos o que é muito triste, as buscas foram encerradas no final da tarde de ontem e seriam retomadas hoje de manhã há mais ou menos 24 horas próximo disso recebemos as primeiras informações sobre esse terrível acidente acidente que é bom que se diga em decorrência de muita negligência e muitos responsáveis o nome do barco também a gente já pode confirmar foi o barco Dona Ludes que oficialmente eu fazia ao tempo atrás a minha penha em Santa Cruz do Alaria não sei se ainda estava fazendo eu mesmo já viajei várias vezes nesse barco as pessoas até questionavam mas por que a gente que é lei na condição de passageiro a gente não tem como saber se uma é mais segura do que outra a gente confia na fiscalização da rua e outra coisa o local eu falei que na verdade foi Camará, Salva Terra mas se tratava do Rio Camará da comunidade que fica na margem do lado do município de Cachoeira do Alaria e não Salva Terra o nome do rio é que corta os dois municípios isso é da comunidade do Camará aqui esse barco expresso chamado Dona Ludes varia aí inicial e passava por outras comunidades por esse fato muitas das vítimas moravam nessas comunidades tanto no município de Cachoeira do Alaria como também de Salva Terra da parte rural dessas comunidades então essas informações novas que a gente traz segundo notas oficiais esse barco expresso ele estava operando de forma irregular de forma clandestina, não tinha licença mas isso não isenta órgãos oficiais de fiscalização de responsabilidade pelo contrário, eu acho que aqui temos muita culpa, muita responsabilidade que a gente fica muito triste bastante malado no começo depois vem a revolta muita revolta mesmo eu acho que essa culpa essa responsabilização é dividida como é porque a voadeira a Lanche Express estava irregular ela não devia fiscalizar ela estava operando exatamente onde os barcos regulares operam então responsabilidade sim do governo do estado sim até porque as voadeiras que também tem licença acontece quase que diariamente em várias recorrências então não é somente porque estava irregular isso era uma tragédia anunciada vários comunicadores e colegas aqui do Marajal já vinha denunciando continuam denunciando inclusive tem uma manifestação hoje no porto da Foz do Rio se não me engano porque existem outras irregularidades de embarcações que tem uma organização para viajar e agora temos uma grande tragédia a tragédia anunciada que a gente costuma dizer a culpa ela acaba sendo dividida por todos esses órgãos de fiscalização não apenas o governo do estado mas também várias prefeituras na condição de vários prefeitos assim, algo que a gente pode apontar e provar que prefeitos escolhem embarcações não pela regularidade mas por fazer parte do apoio político aqui daquelas prefeituras isso é muito grave nesse sentido e os prefeitos também recebem uma parcela dessa culpa inevitável em vários municípios do Marajal a gente vê isso e sobre a lancha esperamos que os culpados sejam responsabilizados à altura dessa tragédia há quem diga até que é um crime e tragédia sobre o comandante as informações ainda estão precisas no próximo vídeo a gente pode confirmar que ele estaria desaparecido mas não como vítima, mas como foragido a gente não pode bater o martelo e dizer exatamente que era isso aqui veículos locais divulgaram o nome como Marcos que seria filho da proprietária e que ele teria sobrevivido mas essas informações também precisam se você souber de algum você pode estar entrando em contato através dos comentários tá bom pessoal? então mais informações a gente traz depois muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo tchau, tchau 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 tchau